Eu vou trazer novamente Thaís Arbex, porque ela tem apuração do União Brasil, só que o União Brasil, é bom a gente lembrar, Thaís, a gente fala muito aqui da negociação com o PT, mas tem um personagem interessante dentro do partido, que é o Sérgio Moro. Já imaginou PT de Lula e União Brasil de Sérgio Moro juntos? Pois é, Tainá, pensando nisso, eu fui tentar entender como ficaria a situação de Sérgio Moro dentro do partido, se, de fato, esse casamento do União Brasil com Lula for concretizado. O que eu consegui entender? Que tem gente dentro da União Brasil que prevê um isolamento quase que automático de Sérgio Moro, me ressaltam, no entanto, que não vai haver nenhum tipo de perseguição, que, além de Moro, a esposa também, deputada eleita, Rosângela Moro, tem outros deputados parlamentares que também não se alinhariam ao governo eleito, não fariam parte dessa base de apoio, como o deputado Kim Kataguiri. Então, há uma avaliação de que, se, de fato, essa aliança se concretizar, o próprio senador eleito, Sérgio Moro, deve pedir para sair, deve pedir para mudar de sigla, deve procurar outro caminho, porque, como foram as conversas ontem? Ontem, Leandro nos trouxe o teor dessa conversa, a partir da conversa dele com o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento. Qual que é a avaliação que eu tive? Que foi uma conversa bastante boa. Lula saiu bastante animado dessa conversa, ouviu muito, fez uma série de sinalizações ali, não ficou batido o martelo a respeito de nenhum espaço específico nessa primeira conversa, mas a perspectiva é de que sim, que o União Brasil seja incorporado à base e, mais do que isso, que tenha espaço na esplanada dos ministérios. Aí fui tentar ouvir lá do lado do Moro, o que me dizem? Me dizem que tanto ele quanto o Rosângela estão acompanhando esse movimento, observando esse movimento e que, por enquanto, não tem nenhuma decisão tomada. Que eles vão acompanhar, vão monitorar para ver se, de fato, essa aliança for concretizada, qual movimento eles devem fazer do ponto de vista político, Tainá. Obrigada pela apuração, Thais Arbex. Até daqui a pouco.